Review, vestido longo midi com fenda na frente, elegância e versatilidade para o verão. Este vestido feminino de verão com fenda na frente da marca é uma peça que transmite luxo e elegância. Seu design longo midi oferece um toque de sofisticação, enquanto a fenda na frente adiciona um elemento de estilo e sensualidade ao visual. Características principais Tecido durável, feito em tecido duna que não encolhe nem a massa, proporcionando praticidade e conforto. Forrado e tamanho único, com forro interno, oferece conforto e segurança ao vestir, enquanto o tamanho único veste até o número 44. Estilo e estampa Apresenta um estilo básico e versátil com estampa lisa, ideal para diversas ocasiões. Detalhes importantes Sem manga, oferece liberdade de movimento para um visual mais fresco e leve. Comprimento midi, ideal para uma elegância moderada, oferecendo um equilíbrio entre formalidade e casualidade. Este vestido é uma excelente opção para mulheres que procuram uma peça versátil para o verão. Seu tecido resistente e a fenda na frente adicionam um toque de glamour, permitindo a adaptação do visual para diferentes ocasiões, desde eventos casuais até encontros mais formais. Nota! Vale lembrar que o ajuste pode variar de pessoa para pessoa, considerando que é um tamanho único. Não, como é isso? Obrigado.